Cara de sapato comenta o mico de amor no ao vivo. Antes de tudo, já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Depois de todo aquele mico de amor no ao vivo, cara de sapato não aguentou e deu muita risada. Isso porque no ao vivo, cara de sapato acabou interrompendo o apresentador Tadeu, dizendo Amandinha Tadeu. Depois disso, ele ficou totalmente sem graça, ele ficou tão sem graça que colocou até a mão no rosto pra esconder a vergonha. Mas depois de tudo isso, ele deu muita risada no quarto deserto. Não só ele, mas Amanda que estava vendo tudo que ele estava falando sobre ela. Fred também deu muita risada dizendo que na verdade o apresentador Tadeu entendeu tudo que cara de sapato estava querendo dizer. E que na verdade depois ele riu muito sobre isso. Cara de sapato disse que não aguentou e falou Amandinha Tadeu. E depois que ele percebeu que ele tinha interrompido o apresentador no ao vivo. Cara de sapato tão apaixonado paga mico sem perceber. Cara de sapato está tão apaixonado pela Amanda que ele acabou falando a Amandinha que é o jeito que ele fala de Amanda o dia inteiro dentro da casa. E ele resolveu falar isso no ao vivo. Mas a verdade eu acredito que ele falou meio alto. Depois ele percebeu que na verdade ele tinha interrompido o apresentador Tadeu no ao vivo. Isso porque ele não está conseguindo esconder o quanto ele gosta da Amandinha. E por isso ele conseguiu interromper o próprio apresentador no momento do ao vivo. Demonstrando sim o quanto ele gosta dela e o quanto ele está super apaixonado por Amanda. Cara de sapato tenta esconder com as palavras. Mas com as suas atitudes e gestos ele demonstra que cada dia mais ele está muito atraído e apaixonado totalmente pela Amandinha. Cara de sapato ficou totalmente sem graça. Mas não retirou o Amandinha da boca. Cara de sapato ficou com vergonha depois disso. Mas depois no quarto deserto ficou todo orgulhoso pela Amandinha que ele tanto ama e tanto quer bem. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre a atitude de cara de sapato no ao vivo. Depois ficar comentando o assunto no quarto deserto do lado da Amanda. Se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.